Vai entrelaçar os dedos e vai fazer o trabalho de amplitude aqui do braço. Vai subir o braço, tenta encostar o braço na parede. Inspira, lombar totalmente apoiada e retorna. Sobe o braço. Cada vez vocês vão tentando ganhar mais amplitude e retorna. Amplitude, força o braço para trás. Às vezes a tendência é doer no meio das costas. Isso é uma sensação normal. E aí na última posição a gente vai tracionar os braços lá para cima. E mantém, mantém, força. 10 a 15 segundos nessa posição vai manter o braço. Segura, segura e retorna. Já na sequência, braços virados para frente. E vou manter nessa posição o quadril encaixado na parede, abdômen contraído. E vou manter nessa posição durante 15 segundos. E respira. Associa a respiração abaixando as costelas. Mantendo a lombar totalmente apoiada no chão, na parede. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL